Olá, tudo bem? Isaías 9,6 diz Que texto lindo! É uma pérola do livro de Isaías. E este foi o verso principal da semana que vamos conversar agora. Então, para você que já estudou e quer dar uma afinada nos assuntos, ou para você que quer estudar agora e pegar junto a ideia, nos siga nas redes sociais e vem Estúdio Comigo. Nós estamos no episódio 5 da lição e o tema é o nobre príncipe da paz. A paz é um sonho vago e inatingível. Desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz por cerca de 8% desse tempo. Pelo menos 8 mil tratados foram violados. E nessa semana, vimos que só um pode trazer a paz. No domingo, podemos perceber que os povos da Galileia, região onde o ocultismo era uma forte frente religiosa, estavam passando por grande aflição. Mesmo buscando seus deuses, não encontravam paz na terra e no coração. A Galileia foi a primeira região conquistada pelo rei da Assíria, Tiglath-Pileser III. Mas como fica a promessa de Deus de restauração? Ela aconteceu quando Jesus veio a essa terra. E veja que maravilhoso! Ele inicia seu ministério na Galileia. Foi ali que Jesus começou a pregar e ensinar. Foi ali que ele começou a curar os povos e trazer grande luz. Aprendemos aqui que nem sempre as coisas acontecem no tempo que achamos que deveriam acontecer. No período do reacás, o povo estava sofrendo muito. E precisavam do livramento naquela hora. Mas Deus não salva por salvar. Não faz por fazer. Amiga e amiga, Deus trará paz à nossa vida a partir do momento que abandonarmos as práticas que o aborrecem. Ele quer nos dar paz. Mas antes, temos que baixar a bandeira da rebelião. Fazer as pazes com Ele, para que Ele traga a paz ao nosso redor. Na segunda-feira, nós vimos que por mais que o nome dito ao rei Acás, me refiro ao nome Emmanuel, fosse uma forma de dizer que Deus se fazia presente, o único que poderia carregar todos os adjetivos que este carregava era Jesus Cristo, que veio como uma criança para salvar seu povo, para trazer paz. Muitos se dizem ser a resposta. Muitos se colocam como a voz de Deus. Mas somente Jesus Cristo pode realmente ser o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o nosso príncipe da paz. Mas busque a Cristo e você encontrará a paz na sua vida, para a sua vida. Na terça-feira, sabe, amigo e amiga, Deus poderia ter destruído este povo ali na lição de terça-feira. Esse povo teimoso, cabeça dura e destruído de uma vez só. Mas o que percebemos é que esse Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É o que diz 2 Pedro 3, 9. Deus respeita a nossa livre escolha, mas também dentro de sua paciência. Nos permite passar pelas consequências das nossas escolhas ruins. Percebemos isso no período dos juízes, onde cada vez que o povo se rebelava contra Deus, Ele mesmo os entregava nas mãos de seus inimigos. Se tornavam escravos, até que se arrependessem dos seus atos e se voltassem ao Senhor. Com isso, podemos nos perguntar, qual era o pecado deste povo que Deus estava entregando nas mãos do rei da Síria? A isso nos responde Isaías, capítulo 10, verso 1, que diz, Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Perceba que não é apenas uma referência ao relacionamento com Deus, mas também com o nosso relacionamento com os homens. Não é só um relacionamento vertical, mas um relacionamento horizontal. Meu querido amigo e minha querida amiga, não existe nada mais triste que um cristão não convertido. É uma desonra a Deus carregar o nome de Cristo e se comportar como Satanás. Pense nisso, por favor, pois saiba que a mão de Deus vai pesar sobre aqueles que oprimem, mentem, enganam, são falsos e traidores. E se dizem cristãos. Se você age assim, apelo a você, mude sua vida e peça a Deus que converte seu coração. Na quarta-feira, todos os nomes proféticos nos levam apenas para uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a raiz de Jessé, pois aqui é uma referência a Davi. O reinado de Jesus é comparado ao reinado de Davi. Por quê? Você pode perguntar, Porque Davi foi o rei que reuniu as doze tribos debaixo da mesma bandeira. Davi foi o rei que lutou e libertou o povo. Davi foi o rei que trouxe um tipo de paz sobre todo Israel. Assim, Jesus Cristo reuniria todo Israel de Deus sob a bandeira do seu sangue, os salvaria dos seus pecados, os livraria do cativeiro satânico e lhes traria a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que só aquele que tem a vida entregue nas mãos de Cristo pode entender e vivenciar. E é na parte de quinta-feira que percebemos que o próprio nome de Jesus Cristo significa o Senhor é salvação. Assim, amigo e amiga, ter paz, ser liberto, não é algo que alcanço, mas é se deixar ser alcançado por alguém. Ter paz é ter Jesus, ter paz não é obedecer uma lista de requisitos, ter a paz é relacionar-se com Jesus Cristo, é viver com Ele, é falar com Ele, é jogar-se aos seus pés, é quebrar-se diante dEle e permitir que Ele, nosso oleiro, nos reconstrua. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe grandemente e que esse momento nosso de recapitular da lição da Escola Sabatina seja também uma oportunidade de você abrir os ouvidos, a voz de Deus, para que Ele nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Então feche seus olhos e ore comigo. Grande Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe imploro que este nome tenha poder em nossa vida, que o nome de Cristo possa quebrar os corações que estão, ó Senhor, rodeados por uma camada de pedra, que o Teu Santo Espírito quebre, Senhor, esta barreira e que o Senhor Jesus transforme os nossos corações, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos de verdade, não só de nome, pois estamos debaixo da bandeira do nome do Senhor Jesus. Alcança-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, fico por aqui. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Então se prepare, nos encontramos lá. Até. Tchau. 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 Tchau.